Na manhã desta terça-feira, uma carreta baú acabou tombando na BR-364, próximo à cidade de Alto Garças, saída para a cidade de Alto Araguaia. O condutor, que saiu de Rondonópolis, tinha como destino o estado de São Paulo. Por volta das 6h20 da manhã, fomos informados pelo usuário que presenciou o acidente aqui, vinha atrás e percebeu que o veículo veio a sair de pista tombando em seguida. Mas, de imediato, deslocamos aqui para atendimento e deparamos com o condutor no local, ileso, graças a Deus, apenas danos materiais. Bom, ele informou o que teria motivado esse tombamento, o que ele pensa que teria motivado? Por incrível que pareça, esse local aqui está sendo rotineiro. Isso é uma falta de atenção, que é uma terceira faixa e não tem acostamento. Então, o descuido, ele dá uma margem do acostamento ali, perde o controle, não consegue segurar o veículo e vem a tombar. É importante o que o senhor disse, né? Ter essa atenção, principalmente aqui na nossa rodovia. A gente pode até mencionar que na curva do S, houve uma modificação aqui na cidade de Alto Garças, foi encurtada a terceira pista aqui na curva do S. Ah, sim, positivo. Aqui dali foi muito importante, após, na descida ali, após o radar, o pessoal segura até passar o radar e após passar o radar, volta à velocidade normal e para quem está em duas pistas subindo e quem está descendo ali, às vezes não consegue, invade a pista no sentido contrário. Então, para evitar esse tipo de acidente ali, que estava sendo rotineiro também, o DENIT tomou essa providência de suma importância. Tudo que fala que é insegurança viária, que é insegurança para o usuário aí, sem dúvida é de suma importância.